Estou muito feliz de estar aqui com vocês, muito feliz que vocês tenham compartilhado essas dicas e é sempre um momento que a gente para, que a gente pensa, que a gente reflete para realmente conseguir transformar cada dia da nossa vida num dia de um pouquinho mais de evolução e com certeza a gente vai tendo uma vida muito mais feliz e mais leve. Hoje eu quero que você pare e pense, é um exercício muito, muito prático, muito rápido. É, na verdade, uma reflexão sobre as suas atitudes que você não tem percebido. Sabe quando a gente fica na correria, quando a gente fica numa fase mais complicada, mais tristinho, mais estressado? Muitas vezes a gente acaba tendo certas atitudes que a gente não se dá conta, mas que quem está à nossa volta percebe. Sabe quando você está numa convivência, você encontra alguém e você fala Nossa, caramba, a pessoa chegou, foi embora e só reclamou? Muitas vezes ela nem percebeu, porque ela está nesse emaranhado, nessa loucura, ela está realmente numa atmosfera que não é tão positiva e ela não percebe. Então para você entender como é que você está em relação à sua energia, em relação àquilo que você tem passado para as pessoas, é muito fácil. Se você tem um telefone e se você usa aqueles emojis que são aquelas carinhas, sabe? No WhatsApp, vai conversar com seus amigos, com a sua família. Eu quero que você vá nos mais recentes. Eu vou abrir aqui os meus para vocês. Então esses são os mais recentes. Do lado do ABC, tem aqui esse reloginho, que são os mais recentes. E eu quero que você repare. O que você tem compartilhado com as pessoas? Mais sorrisos, mais lágrimas, mais emojis tristinhos ou mais felizes? Eu acho que é uma boa referência para você entender como é que você está. Aquilo que você tem passado para frente. É claro que a gente não pode mascarar, a gente não deve camuflar. É importante que você compartilhe seus sentimentos com seus amigos, mas de forma consciente. Uma vez que você tem compartilhado tristeza, reclamações, essas coisas todas da boca para fora, sabe quando sai? Aí é um caminho para você parar e pensar. Aí é uma questão de pedir licença e pedir ajuda e conversar com um amigo e falar, olha, você tem um momentinho, eu precisava desabafar. Aí sim é legal, gente. Mas muitas vezes quando a gente fica nessa loucura toda, a gente acaba pondo para fora coisas inconscientemente. E isso a gente pode sim mudar. Então lembre, precisou desabafar? É muito importante pôr para fora. E você pode pôr para fora também fazendo um esporte, fazendo algo que você gosta, cantando uma música alegre bem alto. É importante. Mas lembra de ter noção do que você está fazendo e que os seus emojis sejam cada vez mais positivos. É para isso que eu estou aqui e é por isso que eu torço, para que vocês consigam compartilhar coisas mais leves. Porque exercitando isso diariamente, você consegue transformar não só seus sentimentos, como o seu próprio dia a dia. Você vai se tornando uma pessoa muito mais plena. Eu acho que é assim que tem que ser. A gente tem que estar feliz. As fases não tão positivas acontecem? Poxa, acontecem. Mas elas não devem durar muito. É importante que a gente saiba superar. E muitas vezes os amigos estão lá para isso. E eu espero ter te ajudado com essa pequena reflexão. E eu espero que ao longo dessa semana você compartilhe muito mais corações, beijos, flores, sorrisos. Realmente. E que você sinta isso dentro de você. Te vejo amanhã na nossa próxima reflexão. Um beijo no coração. E lembra de compartilhar esse vídeo com as pessoas que você ama. Tchau, tchau.